Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia aqui conosco. Claro, Vida Mais Leve sempre pensando na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje o assunto é bem importante. Estamos vivendo o dezembro laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. E nós vamos trazer uma entrevista bem interessante com a médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Rosane Johnson. Seja muito bem-vinda, doutora Rosane. Muito obrigada, eu agradeço muito de coração o convite. E vamos sim conversar sobre o dezembro dourado, dezembro laranja, prevenção ao câncer de pele. Doutora, então, a definição do câncer de pele, o que seria? Bom, o câncer de pele, ele é uma proliferação das células que compõem a pele. Ele aparece como uma protuberância, ou uma mancha, ou uma lesão, ou uma ferida, uma lesão que não cicatriza. E essas manifestações são as mais comuns. E normalmente, as maiores incidências desses cânceres de pele mais comuns que nós temos, aparece onde o sol, ele incide na pele. Existe um tipo de câncer de pele chamado melanoma, que ele também pode aparecer em áreas que não são expostas ao sol. Então, tudo que compõe a nossa pele, a parte que a gente está vendo no espelho, embaixo da roupa, ela deve ser examinada e nós temos que ter, vamos dizer assim, um certo conhecimento de como essas manchas, de como essas lesões vão se desenvolvendo. Doutora, e como identificar os sinais do câncer de pele? Então, essas lesões, elas aparecem como manchas, às vezes manchas que descascam, que a gente chama de lesões escamosas. Às vezes, nós temos remendos na pele em que vasos sanguíneos se encontram e aparecem aquelas lesõezinhas azulzinhas na pele. Às vezes, nós temos manchas escuras, desculpa, manchas escuras, que alteram na sua borda, alteram o seu tamanho e que podem aparecer pequenos sangramentos dentro dessas lesões. A cor, as irregularidades, tudo isso deve ser observado. Exatamente. Nós falamos em melanoma, principalmente do princípio dele, que é o ABCD, alteração da cor, alteração da borda, alteração da forma e assim por diante. Lesões que são marrons e, de repente, tem marrons ou mais pretinhos dentro dela, eu sei que é difícil enxergar, mas quando você conhece a tua pele, você consegue reconhecer essas lesões. Homens altos, por favor, peçam para suas esposas ou filhas que examinem o seu couro cabeludo, porque homens altos é difícil alguém enxergar a cabeça deles. Então, tem que abaixar e, de vez em quando, tem que olhar como que está o couro cabeludo. No dorso, nas costas, ficar de trás, assim, para o espelho ter um reflexo. Se você não conseguir enxergar, peça para alguém examinar. Nessas áreas expostas ao sol, como rosto, face, pescoço, colo, os braços, as pernas, essas agora, no verão, a gente vai ver. E qualquer anormalidade, procure o seu médico. A doutora falou em melanoma. Além desse, quais os tipos mais comuns? Nós, aqui no Brasil, normalmente, nós temos uma estatística, a gente gosta de falar muito em estatística, oncologia, de cada três pessoas, duas vão ter câncer de pele até os 70 anos de idade. Então, é um câncer que atinge enormemente a população brasileira, principalmente aqui no sul do Brasil. Por quê? Porque nós temos a nossa descendência europeia, olhos claros, cabelos claros, pele clara. Então, esse raio, ele acaba, o raio solar, ele acaba fazendo um dano à pele. E esses tumores mais comumente que aparecem é o carcinoma basocelular e o carcinoma de células escamosas. Quais são as vantagens do teste de câncer de pele? E como é feito esse teste? Esse teste, na realidade, além de ter o autoconhecimento com relação à tua pele, qualquer alteração, procurar o médico. O médico, ele vai te dar três respostas, Bibiane. Ou é maligno, ou é benigno, ou não sei. Então, se é maligno, ele já vai indicar já o tratamento. Se ele é benigno, é só acompanhamento e as orientações. Se é não sei esse teste, nós vamos ter que fazer sim. Provavelmente, o que é melhor é uma biópsia, uma retirada da lesão. E esses tratamentos, quanto mais precoce, quanto menor a lesão, com certeza maior a taxa de cura. A doutora falou sobre os tratamentos. Quais são os mais utilizados? Sim, nós temos desde a cirurgia, terapias com imunomoduladores, que dá para fazer em consultório médico. O especialista, ele acaba vendo a lesão e já indicando o melhor tratamento. Porque, às vezes, existem lesões que estão em áreas muito nobres da face, como, por exemplo, o cantinho do olho, uma parte do nariz, o lábio. Então, a prevenção também é importante, né? E qual seria a prevenção? É a hora certa de tomar o seu banho de sol, já orientar as crianças desde cedo com o uso de protetores solares, protetores labiais que tenham certo fator de proteção solar. Isso já faz parte, desde a nossa terra, a infância. O sol é importante, é. Mas se proteger dele, também é importante. E a doutora falou em prevenção. Prevenção é o fator mais importante. Como nos prevenir? O que nós recomendamos, porque nós estamos vendo, assim, essa característica desse meio ambiente e o nosso estilo de descendência, nossa característica de pele aqui, nós recomendamos, pelo menos, um fator de proteção solar já no nível 30. Se você é trabalhador que se expõe ao sol, use o fator 30, reaplique a cada duas horas e não deixe de proteger o seu lábio. E lembrando também, não é, doutora, que o protetor solar, ele não deve ser usado somente no verão, nos dias quentes. É durante o ano todo. Exatamente, bem lembrado. Então, agora que a gente vai ter as férias escolares e assim por diante, então, reaplicar o protetor solar, usar a boné, usar a chapéu, esses maiôs que fazem uma maior proteção do corpo da criança, da menina, do menino, ficar embaixo do guarda-sol, aquela coisa da gente ficar bonita, morena, torrando ao sol, isso não faz parte da saúde pública. Você acompanhou, então, as dicas importantes, essa entrevista bem interessante com a médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Rosane Johnson. Muito obrigada, doutora Rosane, pelas informações e pelas orientações. Eu acho bem interessante a gente ter, assim, uma orientação um pouco básica. Se você tem uma ferida que você acha que é uma espinha, mas tem uma duração na tua pele. Com mais de três semanas, procura o teu dermatologista. Procura um dermatologista, um cirurgião de pele oncológico, para fazer o exame e, se for indicado, já fazer a retirada da lesão. E nós aproveitamos esse cenário todo especial aqui do SOS Vida, essa linda vista aqui do bosque do SOS Missão Vida Nova. E, claro, agradecemos, né, as pessoas responsáveis que nos receberam também nessa casa tão especial. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Sol, calor, verão, prevenção, hein? Lembre-se disso. E, claro, se você tem alguma dica para o nosso programa, envie seu e-mail para Também nos siga lá nas redes sociais, hein? E não esqueça, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Tchau, tchau!